Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. A gente conversa agora então com o Major PM Nazário, ele que está aqui em Agua Boa, juntamente com demais policiais, também juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, também com o Mando Regional da Polícia Militar, diante de uma operação que está ocorrendo nesta terça-feira em todo o Vale do Araguaia, que visa então desobstruir rodovias que ainda estão bloqueadas por manifestantes. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. O objetivo hoje foi realizado, a missão foi dada cedo, bem cedo, pela manhã. Houve já o desbloqueio em Agua Boa, fizemos desbloqueio também em Ribeirão Cascalheira e finalizamos, agora recente, aqui querência. Agora o objetivo é manter o policiamento, até estabilizar de fato esses locais, esses pontos, de livre acesso aos cidadãos que aqui residem, bem como aqueles que estão utilizando a rodovia para o trabalho. A gente sabe que o Ministério Público Estadual e Federal, no último domingo, emitiram uma recomendação ao governo de Mato Grosso para que fizesse, tomasse atitudes e caso não, também impedisse apoio das Forças Armadas. Foi através disso que o governo, então, determinou esse trabalho para vocês? Então, na verdade, o trabalho aqui da Polícia Militar e da Rodoviária Federal já estava em andamento. E essa decisão mais incisiva que surgiu agora, possibilitou para que fizéssemos toda a conversação e aqueles que, porventura, partissem para o lado da violência ou agressão, a polícia poderia ser utilizada aí da Força Moderada. Graças a Deus, não foi necessário. São manifestantes que estão ali de forma pacífica, entenderam o intuito, a missão das polícias e se retiraram. Não foi realizado nesse momento qualquer tipo de prisão, apreensão, a não ser nos locais onde teve atos de violência grave e vandalismo. Aqui, graças a Deus, na região do Araguaia, está de forma pacífica. Então, os manifestantes podem continuar as marchas da BR, porém não podem obstruir? Então, a manifestação, ela pacífica, ela não tem qualquer tipo de impedimento constitucional. Agora, a partir do momento que há obstrução, há o fechamento da via, seja ela estadual ou federal, entendeu? Aí, deixou de ser uma manifestação pacífica e partiu para a ilegalidade. Então, o objetivo nosso é exatamente evitar que isso ocorra. Então, nós estamos mantendo o diálogo, estamos mantendo a conversação com eles para convencê-los de que permaneçam de forma pacífica e evitem qualquer tipo de barreiras em vias públicas.